Vai tomar no cu Vai tomar no cu Do seu cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Bem no meio do olho Do seu cu E agora vocês vão tirar Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Do seu cu Vai tomar no cu E agora vocês vão tirar Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Do seu cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Bem no meio do olho Do seu cu Cu Cu